O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Messode Azulay Neto, concedeu ordem de abescorpos para trancar a ação penal em que o ex-jogador de futebol, Edmundo, acusava a jornalista Renata Mendonça de calônia. Ao atuar como comentarista da Band na final do Mundial de Clubes de 2022, entre Chelsea e Palmeiras, Edmundo afirmou que um jogador do time inglês possuía força física, mas não tinha técnica. Depois, a jornalista do Grupo Globo escreveu no Twitter, sem citar o ex-jogador, que o comentário repete um clichê racista, segundo o qual jogadores negros não têm técnica ou inteligência para jogar futebol. Edmundo, então, acusou a jornalista de cometer crime de calúnia. Mas, em decisão monocrática, o ministro Messode Azulay Neto destacou que a queixa-crime não demonstra ter havido contra o ex-jogador a importunação pela jornalista de um fato concreto e determinado que seja definido como crime na legislação, condição necessária para a caracterização da calúnia. Para o ministro, o texto publicado por Renata não definiu qualquer conduta criminosa que tivesse sido praticada pelo então comentarista da Band.